Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje estou trazendo, pela primeira vez no canal, este joguinho desta bolotinha saltitante chamado Crumble. Mano, esse jogo acabou de lançar e parece ser muito massa, então eu pretendo fazer uma série dele aqui no canal. Seguinte opções, controles, a gente se movimenta com WASD, pula com a barra de espaço e utiliza a língua com o botão esquerdo do mouse. Mano, essa linguona maneirona ajuda demais a nossa bolotinha. Bora dar um play e bora jogar Crumble. Só não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Bora lá, level 1. Beleza, aqui está a nossa bolotinha maneirona e saltitante, velho. Olha a carinha dela aqui. Olha a carinha dela aqui. Bora lá, vamos seguindo com a primeira fase. Beleza, utilize barra de espaço para pular. Boa, devagarinho. Não, velho. Que que é isso? Grudei com a língua. Calma, pulou. Caramba, velho, já quase morri já. Boa demais. Não. Que isso, mano. Calma. Ó, segura a barra de espaço e solta. Segura e solta. Boa demais. Mano, quase que eu já caí, velho. Tá, aqui. Movimente o mouse para cá e para cima. Beleza. Então, eu já aprendi a utilizar a lingona maneirona. Ela gruda nos objetos e não deixa a gente cair. E o salto. Boa demais. Correu, saltou, passei. Boa demais, consegui. Caraca, velho. Cuidado. Não. Ó, segurou e soltou. Segurou, soltou. Segurou, soltou. Boa. Correu, pulou. Que isso, cara. Segurou. Segurou. Caramba, mano. Para a primeira fase não está fácil, não, mano. E é difícil acertar, hein. Pegou, parou. Pegou, parou. Gruda, 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 senão você vai morrer. Foi. Caraca, cara. Consegui. Ó, agora está ensinando a utilizar a língua, cara. Já usei um monte de vez. Não sei se é eu que sou ruim. Olha só. Dá para balançar? Ih, rapaz. Ah, vai para frente, para trás. Para trás. Para frente. Soltou. Consegui. Eu não tinha percebido isso. Se você movimentar a flechinha, ele vai balançando com a lingona maneirona. Olha lá. Para frente. Soltou. Boa. Olha lá. Caraca, velho. Voei um monte. Mano, a lingona maneirona é muito boa. Utiliza demais ela. Que isso? Ô, amiguinho. Eita, achei o amiguinho. Calma aí. Cuidado para não cair. E aí, amiguinho, o que faz com ele? Eu comi ele. Parece que eu fiquei maior. Eu devorei o meu amiguinho. Beleza. Pulou. Pulou, grudou. Ah, não. O que é isso? Caiu. Caraca, velho. Caiu. Será que vai cair o resto? Nossa, vou morrer. Caraca, onde que eu voltei? Ah, caraca. Só onde que eu voltei no lugar que eu morri? Mano, tem que ser rápido. Esse negócio cai. Ih, rapaz. Eu estou ruim, hein? Ih. Que isso, mano? Que isso, cara? Que difícil. Calma. Vai pulando. Calma aí. Foi para lá. Grudou. Nossa. Grudei no último que não cai, velho. No primeiro que não cai. Gruda. Pulou. Boa. Que isso, cara? Boa demais. Que difícil. Tá bom. É, salvei. Beleza. Come aqui o cogumelo. É um maneirão. Não comi nada. Caraca, olha isso. Vai morrer, cara. Que velocidade. Caraca, eu estou super rápido, mano. Vai morrer. Meu Deus. A bolotinha está ficando pequenininha. Não. Vai morrer. Mas eu fui cair. Caraca, mas como que eu diminuo essa velocidade, velho? Olha isso. Não. Ah, mas agora... Eu vi que dá para frear. Mas vamos rapidão. Foi. Ah, é só acelerar. Lá vai. Foi. Olha lá. Acelera um monte. Ah, vou cair. Caramba. Vai, acelera. Cuidado. Acelerou. Agora diminui a velocidade. Dá para diminuir a velocidade. Vamos lá, bolotona. Bolotinha agora que está pequenininha. Pulou. Eita, rapaz. Cuidado. Será que é o final da fase? Caramba, que fase indiferentona, mano. Que isso, caralho, esse jogo? Não, vai morrer agora não. Ah, não, mano. Não, vai morrer agora não, cara. Que isso, abute, velho. Boa demais. Que que é isso? Caraca, que... Isso aqui é a primeira fase ainda, será? Caramba, essa primeira fase é difícil demais. Não se esqueça, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Mano, deixa muito like para continuar essa série maneirona de Crumble. Esse joguinho espetacular aqui, velho. Finalizei? Que isso? Segunda fase? Eu tenho que chegar ali no foguete. Beleza. Que isso, é o chefão? Ih, rapaz, tem o chefão. Galera, deixa muito, muito like no vídeo. Ih, tá tirando em mim. Que isso? Caraca, cara, que difícil. Isso aqui é a primeira fase ainda. Essa é a primeira fase, velho. Caraca, corre. Não, agora eu me ferrei. Que... Caraca, tem que dar tudo à volta de novo, velho. Que fase difícil. Mano, eu não acredito que essa daqui ainda é a primeira fase desse joguinho, cara. Não é possível. E já tá destruindo tudo aqui, ó. Nem sei jogar direito. E já tô numa fase super difícil aqui, velho. Mas de novo, tem que ser mais rápido. Mano, tem que ser o mais rápido possível. Se não, você se lasca e começa a cair todo mundo e você morre. Olha lá. Caraca. Isso aqui tem que ir por cima. Eu tô semelhante por baixo. Se eu morrer agora, eu vou tentar ir por cima. Não. Putz, velho. Mano, eu preciso ir por cima. Como que faz pra ir por cima? Tá muito difícil. Aqui. Aqui, consegui. Nossa, velho. Ih, não dá. Tem que ser por aqui mesmo. Tá caindo tudo, velho. Não, tá caindo tudo. Vai, vai. Eu tô chegando. Vai, vai, vai. Não acredito que eu vou conseguir. Chega logo, cara. Cheguei. Cheguei. Boa. Mano, eu não acredito que esse daqui é o primeiro level do jogo, mano. Eu não acredito nisso, cara. É muito difícil. Caraca, que difícil, velho. E agora eu tô chegando no level 2 já. Aqui lá era o level 1. Galera, é o seguinte, ó. Comenta aqui embaixo nos comentários. Se você assistiu o vídeo até aqui. Comenta aqui embaixo nos comentários. Bolota Linguaruda. Bolota Linguaruda. Porque olha isso, cara. Olha isso, cara. Ela tem uma super linguona maneirona, mano. Se vocês gostaram desse primeiro vídeo de Crumble, deixar muito like. Comenta nossa palavra secreta. Mano, se tiver muito like e muito comentário de palavra secreta, eu vou continuar essa série desse joguinho maneirão aqui no canal. Velho, o jogo é gigante. Tem muita fase. E vocês viram pela primeira fase que o jogo vai ser super difícil. Então deixa o like, se inscreve no canal. Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Me manda mensagem lá que eu respondo todo mundo. Valeu e... Tchau!